bom dia gente deixa eu mostrar pra vocês como tá o passo a passo da restauração do branco do banco da fernanda e guilherme então essas bolachas foram feitas novas de novo estava tudo estourada os dois lados mantive ela bem rústica mesmo a prancha é a mesma deles eu só limpei aqui tá uma rachadura vou mostrar pra vocês como faz pra travar essa rachadura e eu vou dividir esse vídeo em partes pequenas porque não comporta o meu celular vou tentar dividir esse vídeo até quatro minutos mostra tudo pra vocês o passo a passo aqui são outras peças que fazer a parte do banco essa prancha segue aí aguenta aí vai ficar muito bacana tá aí tá colocada na boletinha deixa secar agora enquanto isso lixar mais um pouco essa prancha aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí